Eu sou o brilho dos teus olhos ao brilhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrebiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu duro, sou o teu nada Sou apenas, tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele, sou a tua pele Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas, tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou o teu amor Eu sou o teu amor Legenda Adriana Zanotto